Opa, isso aí, Red Shot, opa, opa, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, com licença, com licença, com licença, falou, com licença. E aí, meu nome é NEO aqui, como o título já diz, eu tô bife errando em BF3, mas tem um motivo desse título. Bom, como vocês sabem, o Hayashi me indicou pro Se Ferrando em BO2, e eu já tava com a classe montadinha e tal, só tava esperando o feeling pra gravar, né, etc e tal. Aí veio o famoso duplo XP, e eu fiz Prestige, que burro, e gastei o que eu tinha pra gastar em outras coisas e esqueci completamente do bagulho. E eu peguei uma sniper que eu não queria, eu não consigo entender isso. E aí, eu não fiquei frustrado, sabe, na verdade eu tava, eu tava, ai, 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 é, tá ao vivo essa bagaça, quer dizer, ao vivo, né, daquele jeito, eu tô jogando e tô comentando. E eu resolvi jogar um BFzinho que faz muito, mas muito tempo que eu não jogo. Eu comprei ele, confesso que eu comprei ele bem empolgado com culpa do Mark Zero, tá, Mark, a culpa é tua. E eu acabei de morrer, beleza, fui muito burro. E não me arrependo, não me arrependo, eu comprei ele pra PC, eu comprei ele pra Xbox. Bom, já vou adiantando aos adoradores da religião dos gráficos bonitos, que com certeza vocês devem estar notando diferença, e dispensa aquele comentário de, meu Deus, que coisa horrível que é esse gráfico. Cara, eu sei que é inferior, eu mesmo já percebi isso, vou pegar esse cara na maciota ali. Não, 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 ai, saudade da sniper do... Ai, ai, vem, vem, não, não, vai, 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 vai na pistolinha, vai na pistolinha, isso, falou, já me mataram. Cara, eu curto muito esse jogo também, na verdade, bom, todos os jogos que eu tenho, não, nem todos, eu tenho um Sonic ali que é horrível, mas a maioria dos jogos que eu tenho, eu curto bastante, gosto de jogar, e não tenho muito preconceito, não. E Battlefield é um jogo muito divertido, e com um ritmo totalmente diferente, não tem como comparar com o COD, a não ser que os dois são FPS, né, é, isso aí, os dois são FPS, e eu vou tentar dar uma ruxadinha aqui. Vamos, vamos, vamos adiantar aqui os bagaços, que vão dar a volta. Certo que eu vou encontrar alguém que vai me passar uma lambida ali, vai me levar minha, minha tag, e, mas vamos indo, vamos indo pra ver o que dá. É legal, os cenários são, são bonitos, né, são amplos, apesar de que no Team Deathmatch não pode ir muito longe, o que também é bem legal, tipo, não precisa se limitar a fazer um cenário curtinho, né, tu, tu apenas delimita o espaço dele e era isso. Cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Cara, sinceramente, eu não consigo entender esse mapa, se alguém puder me explicar, eu agradeceria. Comentários do tipo Urta, Noob, blá, 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 também tô dispensando, porque eu sei disso, então não precisa me dizer o óbvio. Ah, eu tranquei? Não, eu não tranquei. Cadê as pessoas? Ali, ó, ali eu peguei uma pessoa. Achei uma pessoa, vem cá, pessoa, eu achei uma pessoa. Ah, por que que eu não dei uma lambida, né? Por que que eu não dei uma lambida, podia dar, pegar uma... Na faquinha, na faquinha. Eu não sei que... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Morre, morre, morre. Não morreu. Ah, caraca. Véi, o bagaço aqui, o bagulho é sério, tá ligado? O bagulho é sério. Também não vem dizer essa parada aí de que Battlefield é jogo de macho e COD não, porque, de novo, eu vou repetir. Um é arcade, outro é mais simulador, a coisa é mais estratégica, o ritmo é mais lento, tô vendo o cara lá no fundo. Ó, ó, ele vai matar. Quer ver? Não, eu matei ele! Ah, eu sou muito bom, só que não. Vamos ver, o próximo, o próximo tá ali, na curva, na curva do cateto da hipotenusa. Opa, 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 matei um arbusto. Matei um arbusto. Opa, matei um arbusto. Ah, não, aqui eu assisto, aqui eu assisto. Beleza, próximo. Cadê? Tem mais um lá, ó, tem mais um lá, ó. Tem mais um lá. Opa, opa, opa. Aqui, aqui, isso. Tá, eu destruí o equipamento do inimigo. Beleza, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos seguir. E, obviamente, tem duas pessoas que eu lembro, e uma agora recentemente, né, começa a lembrar, jogando Battlefield, que é o Mark Zero, com seus epics, motherfucker, random, putarias, sei lá. No Battlefield, tem um cara lá no fundo, meu Deus do céu, tem mais um cara ali, também morri, ai, morri por muito noob. E o Zigueira na área, né, que todo mundo conhece, o cara joga pra carambes, e eu não sei onde é que eu tô, e eu tenho que aprender a usar esse mapa. Eu já não sei usar muito bem o mapa do COD, né. Aí vem esse mapa, eu vi pessoas. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 não para de atirar, não para de atirar, isso, meu Deus do céu, que o assiste tá valendo, tá valendo, tá valendo 3%, meu Deus do céu, tem um médicozinho por aí, tem um mediquinho, médico, 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 me ajuda aqui, me ajuda aqui, cara, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, por favor, plano do SUS, pode ser, não tem problema, pode ser plano do SUS, plano do SUS. Ei, eu preciso de médico, por favor, por favor. Aê, aí largou alguma coisa aqui, que tá subindo, tá subindo, tô subindo, tô sentindo subir. Ah, cara, eu te amo, velho, te amo. Ah, eu tenho o SUS, mas o SUS funciona, tá ligado, não quero nem saber. Ai, 100% eu tava aqui, opa, opa, vamos pegar o carinhão lá no fundo, vamos pegar o carinhão lá no fundo, por que que eu tô falando tão rápido assim, hein, eu acho que eu tô assistindo demais o vídeo de zigueira, sério, quem não assiste o vídeo de zigueira, deveria assistir, porque o cara joga muito e eu não consigo subir uma simples escada e eu não sei se é lag. Meu Deus do céu, não é possível. Nossa, eu acho que era lag. Ai, eu podia dar uma facada no filho da mãe, velho, por que que eu não dei a facadinha? Olha isso, o que que é isso? Isso, era isso que eu queria fazer. Beleza, obrigado. Nós agradecemos muito esse seu presente, vou mandar pra minha namorada pendurando o pescoço, falou. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não? Não, tem alguém aqui. Nossa, eu diria que tinha inimigo aqui, ó. Tem alguém, tem alguém pra algum lado aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Na faquinha. Na faquinha. Agora sim, agora foi bonito. Isso, beleza. Muito obrigado, eu te agradeço muito por essa medalhinha. Se eu vou dar pra minha mãe, com certeza ela vai botar no pescoço, vai ficar lindo. Ai, tá divertindo isso aqui. E assim, eu acho que eu vou ferrar mais gente. Opa, opa, opa. Eu acho que eu vou ferrar mais gente. Eu acho que o Vina tem, o William também tem, o Battlefield. E eu acho que eu vou trazer uma galerinha pra cá e eu vi tiros. Ah, meus amigos, meus amigos. Ah, outra coisa que deve estar rolando também aqui é um somzinho de ventilador. Não sei se tá pegando. Talvez o Remove, né, o Noise Remover do Audacity tire fora e daí não tem a galho. Mas eu tô usando um ventiladorzinho aqui porque tá um calor infernal, com gramada. Que não, aqui não cai só neve, também caem cinzas, né, fica muito quente. E aí, mano, firmeza? Tamo aí, vamos deitar junto aí. Como é que tá o som, o bagulho? Tá quente aqui, meu? Tá louco ou não? Não, sai forte, sai forte. Bom, outra coisa que eu não entendo também é que eu peguei uma MK alguma coisa. Eu acho que é MK11. E agora ela não tá aqui. Eu não sei se isso tem a ver com o time. Então, por favor, também me informem. Nesse momento vocês vão só me ajudar. E caraca, velho. Ah, foi o cara ali de baixo, meu. Não, mas tu apelou, hein? Vai tomando nota, velho. Puxa vida. Também não precisa apelar, a gente não tá na guerra, né? É, de verdade. Vamos seguir. Vamos seguir. Deixa eu ver. Vejo caveiras. Se eu vejo caveiras... Cadê? Cadê? Esse é o ponto, ó. Olha bem pro mapa. Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Tá ligado? Cadê os inimigos? Eu vou fazer o seguinte. Esse primeiro vídeo é que é o primeiro, primeiríssimo, primeirão vídeo de Battlefield. Eu vou encerrando por aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como eu disse, eu vou encerrando por aqui. Olha lá, tem um cara lá no fundo. Eu vou encerrando com uma matança. Opa, isso aí. Opa, mais um aqui, mais um aqui. Mais um aqui. Com licença, com licença, com licença. Falou, com licença. Só porque eu falei que ia encerrar o bagulho, já começou a dar certo os negócios aqui. Já começou a dar certo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá, vamos encerrar. Vamos encerrar seguro. Vamos encerrar seguro. E aí, Tantagorizada, obrigado por assistir esse vídeo. Assim que der, que eu upar de novo, meu... Opa, opa, opa. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ah, droga. Toma aí uma granada. Brinca aí. Brinca aí com ela. Chuta aí. Tá, eu vou tentar de novo. Pega só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos ficar aqui no cantinho. Tantagorizada, obrigado por assistir esse vídeo. Aquele like, aquele favorito pra ajudar a divulgação. Não esqueçam de compartilhar em suas redes sociais. E se vocês curtiam, dê aqui like favorito. E foi o que eu acabei de falar, né? Desculpa, eu tô nervoso por causa do jogo aqui. Mas, diga aí o que vocês acharam desse Battlefield muito bacana. Valeu!